Meus amigos, como eu estou com um problema técnico na minha home page, que eu ainda não sei a natureza, não consigo entrar nela, eu vou me permitir aqui ler o artigo que eu acabei de escrever sobre os atentados na França. O artigo é o seguinte. Guardadas as devidas proporções em face dos números dos mortos, o atentado ocorrido ontem em Paris é da mesma natureza do que aquele que derrubou as sorris gêmeas. Mesmo nos EUA, tivemos alguns episódios de francateadores mortais. A novidade é que o fato ocorreu na França, país que tem demonstrado grande simpatia pelos militantes da causa islâmica em várias oportunidades. Em 1995, a mesma país já tinha sido objeto de um atentado a uma estação de metrô, que deixou muitos mortos. Mas parece que tudo se apagou da memória. Fiquei indignado com a morosidade registrada pela polícia francesa para reagir. As imagens do policial assassinado friamente parecem revelar que ele nem portava arma de defesa pessoal. Beleza, face. Galinha morta. O que move os celerados? Um ódio doentio ao ocidente, ao seu modo de vida, à sua liberdade, ao cristianismo. Essa agita é semelhante aos nazistas. O que importa é matar, e não se importam em se matar. Ao fim e ao cabo, de suas ações brotam sempre cadáveres, seus e ou dos outros. É a própria cultura da morte que estamos vendo. Não pensam haver islamitas do bem. Eles se camuflam. E quando Alcântico aparecem, transformam-se em guerreiros de Alá. Basta ver como tratam suas mulheres e as punhas se vacilarem no uso do véu, para dizer o mínimo. Um dos pontos de ódio mais relevantes dos islamitas ao ocidente, diz respeito à liberdade que as mulheres conquistaram aqui. De fato, a igualdade entre ambos e o sexo é uma realidade, algo intolerável para a mentalidade tribal que os islamitas carregam em si. Para eles, mulher é apenas objeto de sexo e procreação. E nada mais. Não lhes permitem o exercício da liberdade e da criatividade. São as mulheres as grandes perdedoras da eventualidade de uma sociedade islâmica se estabelecer na Europa, continente no qual isso pode ocorrer com brevidade histórica. O islã é ainda mais iracundo com Israel, um símbolo da superioridade moral, política e tecnológica do ocidente, que vive como enclave em meio ao magma populacional islâmico. O ódio aos judeus é apenas uma variante para o ódio ao ocidente. O drama é que as políticas públicas de defesa do ocidente supõem que os seguidores do islã são gente normal e que pensam como a gente, valorizam as coisas como as valorizamos. O mesmo se pensava dos nazistas antes que chegassem ao poder. Esse é o mais terrível engano. Nenhuma sociedade islâmica, talvez com a possível exceção da Turquia, tolera as liberdades como as conhecemos. Como a conhecemos. De opinião de imprensa política. Mesmo a Turquia vive sob ataques dos radicais. Há uma mentalidade monárquica dominante e cujo poder deve emanar do clero muçulmano. Vimos isso de forma lapidar no Irã depois de Khomeini. Imediatamente após tomar o poder, as mulheres tiveram restrições impostas e tudo que era ocidental foi abolido. Foi um retrocesso civilizacional inequívoco. Os partidos de esquerda costumam apoiar a causa dos islamitas e a França toda a vida tem sido esquerdista. Há algo de irônico nisso. A rigor, os esquerdistas são os facilitadores do avanço islamita no ocidente. Como o tempo agora é de radicalização e há mortos e feridos nas calçadas das grandes cidades, não é mais possível ignorar os perigos. A esquerda usa isso para hipertrofiar o controle policial sobre os cidadãos. Quando o certo seria mudar tudo, a começar pela política de desarmamento civil infame, que reduz a população a alvo fácil dos fascínoras, que nunca estão desarmados. Pois, pior que a visão dos governantes ocidentais está pautada por um suposto laicismo que baniu a força religiosa do cristianismo do dia a dia do Estado. Esse mundo supostamente laico, ateu, não tem força moral para barrar o avanço do islam, cuja população se multiplica a velocidade muito maior do que a do ocidente. É um problema dramático e lento, mas que projeta uma catástrofe populacional em poucos anos. A ocupação do islam na Europa está usando a porta das maternidades. O que esperar? Mais do mesmo. A cada atentado vem sucedido um espasmo e um espanto, uma reação estupefata diante da catástrofe. Vimos as multidões marchando sobre Paris. Como se os dois meliantes, matadores de serviços indefesos, pudessem se impressionar com isso. Como se os futuros meliantes fossem recuar. A multidão estúpida não tem força alguma diante de uma vontade férrea, que só pode ser enfrentada se a atitude do poder de Estado for modificada. Estamos longe disso, todavia. O renascer das instituições inspiradas no cristianismo é o único antídoto contra a barbárie islâmica. Meus amigos, era o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. E aí E aí